Não é sobre ter que todas as pessoas do mundo crescem É sobre saber que em algum lugar alguém fala por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que tem sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito Ação é sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações E se ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, não seria graça o mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso se tornecerá Também não é sobre correr contra o tempo que é três e cinco e mais Porque quando o medo se espera a vida já fica pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça as partes que não estão aqui Que a vida que o mar vai ser E a gente é só passageiro pra exigir a parte Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça os pais enquanto estão aqui Que a vida que vai para seu E a gente é só passageiro pra exigir a parte